Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Doutor Bruno Benigno, urologista, e hoje eu estou aqui para responder um tema interessante, que é sobre os nódulos no rim. A gente tem recebido muitas perguntas a respeito de nódulos, tamanho, risco, quanto que é preocupante, quanto que você precisa operar, a partir de que tamanho é perigoso, qual o risco de ruptura, de virar uma metástase, quais são as formas de tratamento. Então, nós separamos algumas perguntas aqui que são muito frequentes no consultório e eu vou responder uma por uma. No total são aproximadamente 10 perguntas. Esse vídeo deve durar em torno de 15 a 20 minutos, mas você pode pular direto para a parte que lhe interessa nesse vídeo. Basta você acessar aqui embaixo a descrição, vai ter uma lista com todas as perguntas que foram respondidas, você pode clicar ali e pular direto para a pergunta que lhe interessa. Então, vamos lá. A intenção aqui, na verdade, é trazer informação para que você chegue na sua consulta médica mais preparado, mais preparada e entenda um pouco melhor a respeito dessa condição que é muito frequente. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o assunto, você pode acessar aqui também o blog da Clínica Uruonco. A gente tem uma grande quantidade de conteúdos aqui no nosso site. Você pode acessar aqui o www.clinicauronco.com.br. Vai na seção aqui do blog e você pode selecionar aqui nessa área. Nós temos uma lista de conteúdos dedicados somente para tratamento de câncer de próstata, rim, bexiga. Então, aqui você pode explorar bastante esse conteúdo que tem muita coisa interessante e que você pode aproveitar. Bom, sem mais delongas, eu vou responder a primeira pergunta. Quais são os sintomas do câncer de rim? A resposta é 90% das vezes, nenhum sintoma. Grande maioria das pessoas que descobrem o câncer de rim vai fazer um exame de ultrassom, um exame de tomografia e acaba descobrindo um pequeno nódulo sólido ali em um dos rins. Então, a maioria das vezes não causa sintoma. O câncer de rim, ele só vai dar sintoma quando é grande, quando ele está comprimindo alguma estrutura ao redor do seu rim ou provocando algum sangramento, dor nas costas, perda de peso. Mas esses sintomas, além de não serem típicos do câncer de rim, eles também podem estar presentes em outras condições. Eles são sintomas que só aparecem numa fase tardia. Portanto, não espere sentir um sintoma para um câncer de rim. Próxima pergunta é, quem tem cisto no rim pode fazer academia? Bom, a resposta é sim. O cisto no rim, lembrando que a diferença entre cisto e nódulo é que o nódulo é sólido e o cisto é líquido. 60% da população mundial tem cistos. Ou no rim, ou na tireoide, ou nos ovários, ou nos testículos, ou no pâncreas. Enfim, os cistos são acúmulos de água normais no nosso corpo. Lembra, o nosso corpo é 70% composto por água. Se você tem um cisto, não tem nenhuma contraindicação para você fazer academia. Não tem problema nenhum. Lembrando que esses cistos, eles são compostos de um líquido chamado plasma. E o plasma é o mesmo plasma que está no nosso sangue. Portanto, se houver algum vazamento de líquido, não vai causar nenhum risco para a sua saúde. Então, não é contraindicação fazer atividade física para pessoas que têm cistos nos rins. Próxima pergunta é, como saber se o nódulo é benigno ou maligno? Bom, o jeito mais simples de saber é tirar o nódulo e analisar. Mas, e é a única forma, na verdade, de confirmar um diagnóstico. Mas existe uma forma alternativa, que é fazer uma biópsia. A biópsia, ela não é pedida de rotina. Por quê? Porque, na maioria das vezes, uma simples tomografia ou uma ressonância magnética podem dar bons sinais para o médico de que aquele tumor, na verdade, é maligno. Como que eu posso avaliar? A velocidade de crescimento do nódulo. O contorno do nódulo. Se ele é um nódulo que é vascularizado, passa sangue dentro dele. E se ele é um nódulo que tem um contorno irregular. Então, essas são características de nódulos malignos. Toda vez que nós estamos diante de um nódulo com essa característica, em geral, o urologista vai sempre recomendar a retirada completa do nódulo. Em alguns casos, é possível, na maioria das vezes, é possível preservar o rim como um todo, tirando apenas o nódulo e preservando o restante do rim. Em algumas situações, infelizmente, o nódulo é muito profundo, próximo da artéria e da veia do rim. E pode ser que não seja factível preservar o rim do paciente. Mas esse é um caso que deve ser avaliado paciente a paciente. Bom, é normal ter nódulo no rim? Não, não é normal ter nódulo no rim. Claro que existem nódulos benignos e malignos. Mas, em geral, todo nódulo no rim deve ser investigado. O médico viu lá no ultrassom ter um nódulo no rim. A primeira coisa que ele tem que fazer é pedir um exame de imagem com uma resolução melhor. Por exemplo, uma tomografia ou mesmo uma ressonância magnética. Quantos centímetros tem um tumor benigno? Não tem essa resposta para você, não existe. Porque um tumor benigno pode ter 1 centímetro e ele também pode ter 20 centímetros. Isso é benigno. O que diz que o tumor é benigno ou maligno, na verdade, é se aquele tumor pode infiltrar, criar raízes nos outros tecidos ao redor. E se ele pode mandar células à distância, que nós chamamos de metástases. Quando o tumor tem essas características, nós dizemos que ele é um tumor maligno ou o câncer. Quando o tumor só cresce e ele não infiltra e ele não manda metástases, nós dizemos que é um tumor do tipo benigno. Portanto, a sua pergunta é qual o tamanho? Não existe tamanho. Você pode ter um tumor benigno enorme e você pode ter um tumor maligno de meio centímetro. Por quê? Porque aquele tumor é mais agressivo. Qual a chance de cura do tumor de rim? Boa pergunta. O primeiro ponto aqui é, o tumor de rim está localizado no rim? Quando o tumor é descoberto com menos de 7 centímetros e ele só está dentro do rim, a chance de cura é de 95%. Quando o tumor sai do rim e já vai para os gânglios, os linfonodos que ficam ao redor do rim, a chance de cura cai para 60%. E quando o câncer de rim espalhou e deu metástase, infelizmente o câncer de rim não tem cura até hoje, 2024. Portanto, apenas tratamentos como quimioterapias, imunoterapias, podem frear o crescimento da doença. E é por isso que a gente não quer deixar que a doença chegue num estágio mais avançado de metástase. Bom, outra pergunta é, o que causa, quanto tempo leva para crescer um tumor no rim? Em geral, um câncer de rim, ele cresce mais ou menos 4 milímetros por ano. 4 milímetros por ano. Essa é a média. Se o tumor cresce numa velocidade maior que essa, indica que é um tumor mais agressivo. Portanto, merece um tratamento com uma prioridade ainda mais alta. O que causa um tumor benigno do rim? Bom, o tumor benigno do rim pode ser causado por uma origem genética, em geral é a principal. Pode ser causado por uma causa infecciosa. Então, às vezes o paciente tem uma infecção, uma pielonefrite, e ali forma uma cicatriz que a gente chama de granuloma. Essa é uma causa. Ou, por exemplo, um corpo estranho. O paciente já fez uma cirurgia abdominal e aí ele formou uma cicatriz perto do rim. E aquilo pode simular um tumor benigno. Como saber se o tumor é benigno ou maligno? Já falei. Ou retirando completamente, ou fazendo uma biópsia, ou através de exames de imagem, como ressonância e tomografia. Quais são os principais tumores renais benignos? Bom, existem dois tumores renais benignos principais. Um é o anjomilipoma. Calma, é um nome grande, mas nada mais é do que uma bolinha de gordura com vasos sanguíneos. É um tumor benigno, tá? Esse tumor, ele aparece branco, brilhante nos exames de imagem. E, às vezes, o ultrassonografista, né, pode ficar ali surpreso. Mas, quando nós avaliamos a característica desses nódulos na tomografia e na ressonância, nós vemos que eles são nódulos de característica benigna. Eles não infiltram, eles não dão metástases. Então, o anjomilipoma é muito frequente e, na maioria das vezes, não precisa ser tratado. Desde que ele tenha menos que 4 centímetros. O outro tumor benigno, que também é frequente, é o tumor chamado oncocitoma. O que é o oncocitoma? O oncocitoma é um tumor que não é de gordura. Ele é feito das próprias células do rim. E é como se fosse um carocinho, um nódulo, que vai crescendo ali dentro do rim. Mas, novamente, ele é um nódulo benigno. Ele não infiltra, ele não espalha. Portanto, são dois nódulos benignos e esses são os mais frequentes. Tem cura para o câncer de rim? Sim, tem. Quando descoberto no início, tratamento é com a cirurgia. Não se faz radioterapia para tumor localizado. Nós fazemos cirurgia, de preferência, cirurgia robótica, com uma precisão melhor. Mas, existem outras técnicas, como a técnica por vídeo e a própria cirurgia aberta. Portanto, sim, existe tratamento. Qual o melhor tratamento para o câncer de rim? Vai depender do tamanho, localização e disponibilidade de tecnologia. O melhor tratamento é a cirurgia robótica. O segundo melhor tratamento, cirurgia por vídeo. O terceiro melhor tratamento é a cirurgia aberta. Então, esses são os principais tratamentos para o nódulo do rim. Existem também situações de exceção. Por exemplo, imagina um paciente de 80, 90 anos de idade. Descobre vários nódulos no rim. Cirurgia para ele seria um risco. Mas, o tumor está crescendo. O que eu posso fazer? Ao invés de ir lá no abdômen e retirar o tumor, nós podemos usar uma técnica de agulhamento. A gente coloca uma agulha através da parede do abdômen, vai lá no nódulo, guiado por tomografia, e pode congelar o tumor. A gente chama de crioablação. Ou pode usar um outro tipo de agulha que aquece o tumor, que a gente chama de radiofrequência. Só que a chance de cura com essas técnicas não é a mesma das chances de cura obtidas com a cirurgia. Portanto, nós só vamos lançar mão de uma situação como essa em situações muito particulares. Pacientes idosos, pacientes que têm um rim só, pacientes que têm uma síndrome genética rara, que chama von Rippel-Lindau, pacientes que usam anticoagulantes. Então, em alguns cenários, a gente dá preferência para esses tratamentos, mas eles não são a regra, eles são a exceção. Bom, por último, qual o tumor maligno mais frequente no rim? O tumor maligno mais frequente no rim é o carcinoma, células cancerígenas, renais, do tipo células claras. 80% dos tumores de rim são com essa característica. Eles não são os mais agressivos. Existem outros tumores do rim que podem ser mais agressivos do que esse. Por exemplo, os tumores papilíferos. Tem o tipo 1 e tem o tipo 2. O tipo 2 é mais agressivo, o tumor papilífero. Nós temos o tumor cromófobo, que é um tumor menos agressivo. Então, o maior de todos. E tem um que é maior que esse, que é o carcinoma medular. Então, esse é o pior. Carcinoma medular é o pior. Depois a gente tem o carcinoma renal papilífero tipo 2. Depois, menos agressivo. O carcinoma renal de células claras. Depois, o carcinoma renal papilífero tipo 1. E por último, nós temos o carcinoma cromófobo. Então, basicamente, são esses os tipos principais. Mas 80% deles, dos pacientes, tem o tipo células claras. É o mais comum de todos. Está associado a fatores genéticos, estilo de vida sedentário, tabagismo, obesidade, sedentarismo, que eu já comentei. Então, todos esses são fatores de riscos envolvidos no risco de desenvolver o câncer de rim. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu agradeço a sua atenção aqui até o final. Meu nome é Bruno Benigno. Acabei não me apresentando no início. Mas eu sou urologista, um cirurgião, uro-oncologista, especializado no tratamento do câncer de rim, próstata e bexiga. Atuo aqui em São Paulo, na minha clínica. Sou diretor da clínica Uro-Onco. E coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Vai ser um prazer interagir com você aqui, com as suas perguntas, comentários. Se você achou interessante, compartilhe essas informações com algum amigo ou familiar. Ou então, se inscreva aqui no canal. Vai nos ajudar a levar esse conteúdo para uma quantidade maior de pessoas, para que elas cheguem preparadas na sua consulta. Essa é a minha pequena contribuição aqui com informação gratuita para vocês, separando um pouquinho do tempo de atendimento aqui do nosso consultório, para fazer esse serviço social que é informar a população. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.